Em 2018 vocês fizeram história E em 2022 vão fazer história novamente O melhor ainda está por vir Até aqui foi tempo de trabalho forte Arrumar a casa pra receber Um tempo ainda melhor Rio Grande do Norte É tempo de avançar, é tempo de colher É tempo de cantar sem medo É hora de juntar quem já fez acontecer Pra gente ser feliz de novo O melhor vai começar É Fátima aqui, é Lula lá Posso contar com vocês? É Fátima aqui, é Lula lá O melhor vai começar É Fátima aqui, o povo e Lula lá